Está acontecendo o Sesc Verão 2023 em Rio das Ostras, e é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu sou Joa Vilela, seja muito bem-vindo ao meu canal, e está uma ventania danada aqui. Se você gosta desses conteúdos de viagem, trilhas, lugares que vale a pena conhecer, aproveita aí já para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá ok? Chegando aqui pela Roberta Siveira, a gente já vê, olha o agito que está isso aqui, gente. Aqui tem uma pista de skate, deixa eu focar ali para vocês verem. Muito entretenimento aqui para a criança, para a família. Aqui os brinquedos até para a criançada. É claro que vai ter uma filhinha básica ali para a criançada poder brincar, né? Porque é muita gente vindo aqui curtir esse espaço. Gente, ainda tem um negócio aqui com essa piscina, olha, uma criança dentro da bola. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Gente, muito legal esse negócio das crianças nas bolas, gente. Olha isso! Nessa piscina. Muito show! Aqui, olha gente, as quadras de beat tennis, o pessoal curtindo. E lá já está acontecendo a Zumba. Vou pegar um takezinho da Zumba. Esse aqui é de 6 a 12. Gente, que bacana esse aqui também, 6 a 12, olha. 6 a 12 anos para meninada. A fila está grande. E a Zumba é muito legal. Velhinho, macaco! Pena que eu não vou poder deixar o... ...o... 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 Olha, a gente tem bastante atração aqui. Tá tendo massagem, olha lá. O pessoal fazendo massagem. Auriculoterapia. Pode tentar, meu bem. ... ... ... Aqui ao lado, olha, a contação de história pras crianças. Olha que legal. Você traz esse é o pequenininho aqui, pra se distrair um pouquinho. Aproveitando pra fazer uma caminhada aqui na Opla de Costas Lu. Como minha amiga frequenta muito aqui o Sesc, uma coisa que ela sentiu falta foi de um espacinho instagramável. Vou ver se eu localizo por aqui algum. Mas se não, já vou mostrar pra vocês aqui O que teria de espacinho Instagramado aqui na Orla de Costa Azul É o que os restaurantes Eles fornecem aqui Tem um balanço aqui atrás Ali ó, tem um balancinho Levemente enfeitado Para as fotinhas com fundo ali para o mar Aqui nesse quiosque Quiosque dos amigos Você vem pro Sesc Pode curtir uma praia também O takezinho do nosso letreiro Aqui esse ponte 22 também Eles tem um balancinho bem bonitinho aqui Para quem quiser tirar a foto, olha Então é só chegar aqui nesses quiosques À beira da praia Para você aproveitar o espaço deles E também tirar uma fotinha No fundo também tem um Um portalzinho bem bonitinho Pintadinho lá Praia lotada Não só o espaço do Sesc A praia também tá bem cheia Ali o remanso Nossa, muito cheio Aqui é Tocolândia com bastante lojinhas Lugares para lanchar Espaço para criança brincar Então dá para aproveitar bastante coisa por aqui Paramos aqui no ponte do Açaí A Tocolândia Aqui os preguiços Uma bomba calórica Uma lojinha de lembrancinhas Sufininhas aqui, olha Artesanato E na saída lateral aqui da Tocolândia Tem aqui Umas lojas muito bacanas Olha essa The Secret aqui, gente Tem umas coisas lindas Marca Jorge Pichófilos Da Lua Para vocês darem uma paradinha aqui Nossa, essa dourada Luz na lua Que lindas que estão as coisas dessa loja R$ 799 essa douradinha Gente, que lindo Apaixonada Nossa, aquela pequenininha ali também Que charme Aqui estão os mais clássicos Os mais neutros Vamos nessa Que vai gostar de choque Ai, meu dinheiro Mas olha esse masculino que bonito Esse daqui, ó Branco e azul Amei Vamos ajudar a lua Gosto de choque Sandalhas Abre por mim que brilhante Nossa, tá lindo Com a música Modelo dos praianos Chapéu Bolsa Muito legal Essas também Essa bolsa tá bem bonita A nossa praça da baleia Nossa cidade realmente tá muito cheia Também é verão Temporada, né gente É isso Tudo vai tá lotado mesmo Eu subi aqui Pra mostrar pra vocês Um take atualizado Em 2023 No mirante da baleia Rio das Rostras Lá o fundo O pi E é isso Praia lotada Sete que acontecendo Lá embaixo Ali a rosa dos ventos Que eu já mostrei aqui Dá lá umas fotinhas legais Também tem um pôr de sol lindo Pra lá E aqui Vamos continuar aqui No mirante da baleia Pro outro lado aqui Costões rochosas Essa é a vista Pro monumento natural Dos costões rochosos Gente, o mar azulzinho hoje Que lindo Ali tem a ilha Acho que a ilha do Costa Ali, né Tem uns barcos ali Atracados Olha Não sei se tô conseguindo Não consigo ver bem Tá no sol Tá lindo Tá vizinho hoje Que dia abençoado Ah, tem uma ali Tem Tartarugas Geralmente a gente vê tartarugas aqui Tem várias ali Nossa Deixa eu aproximo ali Pra subir Uma gracinha Não sei se eu tô conseguindo Pegar aqui no take Muitas tartaruguinhas ali Ah, que delícia Aqui mais uma atraçãozinha Para as crianças Olha que legal Botar essa meninada Pra treinar Pra pedalar Queimar calorias Lá no fundo do SESC A praia aqui Mais um takezinho De Rio das Ostras Hoje o dia tá lindo Depois de muita chuva Tivemos aí Dias muito chuvosos Aqui gente Tá tendo passeio Da jardineira Pela cidade Aqui Não sei qual o trajeto Vou pesquisar Pra mostrar Mas o pessoal Tá animado aqui É pet friendly Porque tem um cachorro Latino lá dentro E antes que eu me esqueça Se você não é um inscrito Aproveita já Pra se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Tá bom? A programação do SESC Verão Começou ontem Dia 13 do 1 E vai até O dia 5 de fevereiro Eles estão com uma enorme Programação Esportiva, cultural E de lazer Gente É só conferir lá no site No site do SESC Tem lá a programação Conforme a cidade Vocês procuram lá direitinho Tá? E vão ficar por dentro De tudo que tá acontecendo Ah, vai ter também Vários shows aí Com artistas consagrados E talentos locais também Vale a pena dar uma conferidinha lá Caraca Agora tá muito mais cheio I'd love to chase I set the pace when I'm running I always take what I'm running I always give it 100 Don't need a bank or unfunded Play the game like it's nothing I'm always thankful to something Don't take for granted Stay on board Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no frenemy It's not working out Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can hold shape Find almost anything All it takes is some time I need some clarity To find your identity It's mind over everything Let's find a little art Let's go Let's move in Let's move in Let's go Let's go Let's move in Swing, swing, swing pered Então, pessoal, eu voltei pra pegar um take da Zumba na parte da tarde, porque assim, eu já sabia que seria assim, bem mais animado até, né? A Zumba acontece às 10 da manhã e às 16. Então, eu sabia também que quem estaria dando essa Zumba às 16 horas é o professor Rogério Anselmo, já é um professor muito conhecido aqui em Rio das Ostras. Eu nunca fiz aula de Zumba diretamente com ele, mas a gente conhece, né, o trabalho dele já, de longa data. E assim, ele tem alunas muito fiéis, inclusive, as Rogaretis. Então, assim, eu já sabia que seria bem animado e vocês viram, estava super lotado, ele tem uma vibe muito legal. Então, filmei até pouco, porque não dá pra deixar as músicas por conta de direitos autorais, tá bom? Mas, aos sábados e domingos, as atividades são de 9h30, aí eles fazem uma pausa e depois das 14h às 17h, tá bom? Inclusive, passei com a jardineira também, acompanha esse horário aí. Quaisquer maiores informações, é só vocês verificarem lá no site mesmo do Sesc, clicar no município de Rio das Ostras, que vocês vão ter toda a programação aí, de shows, tudo que está acontecendo aqui. A programação está acontecendo aqui no bairro de Costa Azul e lá no centro. Então, eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, de ver as imagens atualizadas de Rio das Ostras em 2023 e um pouquinho de Sesc e Verão, o que está acontecendo agora, por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar um like pra gente no vídeo, tá ok? Desde já, super agradeço. Agradeço.